Finalmente o partido Frelimo saiu às ruas para poder manifestar. Essa manifestação surge como forma de se provar que a Frelimo ainda esteja na moda. Isso acontece justamente nos momentos em que os tribunais vão cancelando as eleições ou os resultados preliminares que dão vitória a Frelimo e começam a ordenar a recontagem dos votos. Dá asas ao seu negócio. Anuncia aqui conosco. Contactos na descrição. Há semanas, Venâncio Mondlano, quando sentia o calor do pessoal, quando lhe apadrinhava, lhe acarinhava e tudo mais, chegou a sugerir que o partido Frelimo e o seu candidato saíssem às ruas para poderem marchar e exporem a sua alegria de tanto eles terem ganho às eleições. Só que as coisas não foram feitas naquela velocidade, mas por inacreditável que possa parecer ainda, Razak atendeu à sugestão de Venâncio Mondlano e saiu com todos os seus camaradas para poderem marchar. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção é que todos estavam de vermelho. Por que todos estavam de vermelho? Eu quero muito acreditar que esta marcha aqui não tenha sido marcha organizada para você, mero cidadão, fazer parte dela. Por quê? Porque eu desconfio que, uma vez o partido Frelimo ser um partido rico e muito grande, tivesse convocado a todos os membros do partido Frelimo para poderem fazer parte da marcha. Neste momento, a Frelimo não está com aquela simpatia do povo. Não está, o povo não está nessa cena. E ver este tipo de cena aqui e a inexistência de polícias para poderem dar tiros chamou bastante a minha atenção. Esta manifestação aqui não foi uma manifestação muito aderida. Até porque, na mesma data, a Renamo estava a caminhar também desde o Zimpeto até sei lá onde, ou até onde desce. Isso a convite de Venâncio Mondlano. Porque eles dizem que conseguiram resgatar Maputo, no caso. E, por outro lado, a Frelimo saiu não para tratar assuntos de resgate, mas para mostrar que a Frelimo ainda estivesse na moda. Uma das pessoas que foi entrevistada, que fazia parte dessa marcha, chama-se Leonardo Nordino, de 22 anos. Ele disse assim, A oposição sempre se comportou deste jeito. Desde as primeiras eleições, eles nunca concordaram com a vitória da Frelimo. Mas a Frelimo sempre venceu as eleições. Estas declarações foram dadas por um cidadão de 22 anos a representar o partido inteiro. Por outro lado, uma cidadã chamada Luisa Joaquina disse, Os tribunais que façam a parte deles. Mas nós sabemos que ganhamos muito bem. A Frelimo é Moçambique. E, segundo o jornal A Carta de Moçambique, estas palavras foram suficientes para todo mundo que estivesse ali aplaudisse. Eu confesso que não esperava ver a Frelimo a marchar justamente nestas datas. Até porque esta é uma vitória que se entende como uma vitória vergonhosa porque houve muita manobra nestas cenas todas aqui. Os tribunais estão, sim, a fazer a sua parte e eu lamento, lamento mesmo. Só que eu quero muito acreditar que talvez eles tenham algum sinal de algum lugar de que estas recontagens de votos aqui não vão necessariamente garantir a vitória do outro partido. Por isso, eles saíram à rua para poderem manifestar. Por isso, irmãos dos outros partidos, prestem muita atenção. Fiquem de plantão. Não se distraiam por absolutamente nada. Façam de tudo para que estas coisas aqui aconteçam enquanto vocês estiverem de olhos abertos. Porque se não fizerem isso, vocês correm o risco de, por mais cinco anos, correrem atrás de cidadãos. E quando vocês tentarem concorrer de outra vez, a corrupção de novo conseguir vos ofuscar. Então, ninguém esperava que a Frelimo fosse fazer esta cena e ela fez. Que tal? O que você acha? Acha que a Frelimo fez o certo ou errado em sair para poder se manifestar dessa forma? E eu espero que os tribunais continuem trabalhando e que os membros dos partidos continuem se manifestando, mas de maneira saudável. De maneira que nós possamos dizer estas manifestações são nais. Só que eu acho que a manifestação da Frelimo foi uma manifestação partidária e não popular tanto quanto tem sido a manifestação da Renamo. Na Renamo, a Renamo não tem muitos simpatizantes, mas a Frelimo está cheio de simpatizantes e escovinhas. Então, eu quero muito acreditar que tenham sido estes a saírem às ruas no dia 21 para poderem se manifestar junto ao Razak. Que tal? Você sabia desta? Se não soubesse, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e se você gosta de cultura e turismo, eu tenho um anúncio muito importante por fazer por agora é tudo e até lá. Tchau, tchau. Se você assistiu ao meu vídeo até este ponto, é sinal de que você reconhece a qualidade do meu trabalho. É assim, eu estou aqui para lhe convidar a me seguir noutra página onde eu partilho conteúdos de cultura e turismo. Eu viajo para diversos pontos de Moçambique, conto histórias destes lugares e partilho com todo mundo aqui na internet. Então, se você quiser conhecer diversos pontos do nosso país e saber como é que vivem as pessoas destes lugares e quais são as histórias destes lugares, convém me seguir. A página chama-se 10 Cantos. É só escrever no Face, 10 Cantos e colocar em pesquisar para poder encontrar o conteúdo do jeito que está feito pensando em ti, no caso. O link para você poder aceder à página está aqui na descrição e eu estou à espera. Até então, nós temos este tanto de seguidores e este tanto de visualizações que eu vou gerando aqui. Todo santo cidadão precisa se inscrever lá porque lá eu partilho coisas bem boas. Eu conto histórias, mostro que Moçambique é coisa bonita e que essa tal coisa bonita precisa ser contemplada pelos moçambicanos. Se existir alguém de fora que quer ir a conhecer também, que me siga. E eu espero por ti lá, ok? Não me decepciona. O link está aqui na descrição. 10 Cantos. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.